Vamos agora fazer um marcador de página. Vou precisar de dois retângulos com papel que sobrou no scrap da forração da agenda. Dois retângulos de 3,5 por 17 centímetros. Vou utilizar a scrap cola e esse penduricalho aqui, esse rabichinho que eu não sei o nome. Mas você acha em casa de aviamentos. Eu vou colocar ele em um dos lados do meu retângulo. E no outro lado eu vou aplicar cola e depois vou espalhar com o pincel. Agora eu vou tomar cuidado para colocar exatamente um sobre o outro. Se por acaso não ficar, antes de alisar eu vou verificar se está tudo certo. Agora sim, se por acaso ali onde tem o rabichinho ficar, eu achar que não está muito bom, eu boto mais um pingo de cola e passo o papel. E agora sim, que está tudo certinho, eu venho alisando com papel toalha limpo. Principalmente ali onde a gente botou a fita crepe. Agora eu vou utilizar um pedacinho de embelezador que sobrou lá da minha agenda. Esse é um embelezador da Lituarte. Eu vou aplicar a scrap cola. Passo o rolinho para espalhar. Se quiser fazer esse procedimento em cima do saco plástico, é melhor. Tem que ser rapidinho para não colar. Agora eu posiciono, acerto no lugar correto e só depois eu vou alisar para que ele realmente grude. Agora eu venho com a minha rendinha para fazer um acabamento. É só retalhinho, gente. É só coisinha barata. Então eu vou colar de um lado, vou colar do outro. E agora eu vou recortar. Veja que bonitinho que ficou a rendinha dos dois lados. Vou segurar o meu penduricalho aí para não cortar ele. Vou utilizar a minha tesourinha de precisão. Tenho que cuidar para não cortar a minha rendinha de papel, tá? Prontinho. Agora eu venho com o meu gel envelhecedor. Um carimbo de sua preferência. Eu estou utilizando esse. E um pincelzinho de cerda macia. Esse é o 424, tamanho 12. Da Condor. Faço uma camada. Não muito grossa. No meu isopor, ele vai funcionar como uma carimbeira. Você aperta. E eu vou testar antes no papel. Para ver se está ok. E agora sim, eu vou fazer todo o procedimento novamente e vou para o meu papel de scrap. Essa marca eu quero que fique um pouco mais forte. Essa primeira marca. Então, eu dou uma apertadinha. Cuida para ver se a borrachinha do carimbo não sujou, tá? Somente ali onde você quer que saia. E agora, suavemente, eu vou dando carimbadas. Pode ver que eu nem estou aplicando mais a tinta. É só para ficar uma lembrança. Só o primeiro eu faço mais forte e o resto tudo suave. Aí é a parte de trás do nosso marcador. E essa é a frente. Agora eu pego aquela minha esponjinha seca. Só com uma sujeirinha do gel envelhecedor. E vou aplicar nele todo em volta. Para fazer o acabamento. Bem suave, tem que estar seca e um pingo do gel envelhecedor. Eu vou fazer em cima da minha fita ali do embelezador de papel. Em cima da minha fita de tecido. Em todas as laterais. Do lado oposto da renda. Agora eu vou colar uma florzinha. Que é do outro lado do papel. Eu recortei ela com a minha tesourinha. E agora eu uso a esponjinha. Ali também é um arabesco. Um pedacinho de arabesco que sobrou do embelezador. E agora é só colar. Aplico a cola. Espalho. E colo. Não esqueça de ver a agenda. O vídeo da agenda customizada. Tá gente. Esses papéis que eu vou utilizar aqui. Esse material é tudo sobra de lá. Envelheço a minha figurinha ali. A minha flor. E colo da mesma forma. Faço uma marquinha no centro do meu marcador. Faço um furinho com a ponta da minha tesoura. Se você não tiver o furador. Agora eu vou pegar a renda. Vou dobrar ela no meio. E vou passar ela pelo meu furinho. Ela tá dupla ali. E agora eu puxo as duas pontas. E agora eu dou mais um nozinho. Esse é o lado oposto que vai ficar pro outro lado da agenda. Prontinho. Agora eu venho com a esponja só sujinha no gel envelhecedor. E também aplico sobre a minha rendinha. Deve ter aproximadamente uns 40 centímetros. E agora eu venho com as minhas pérolas. Aquelas adesivadas. E vou aplicar só de um lado. E tá pronto o nosso marcador. Agora eu, só pra dar um toque final. Eu coloco uma pedrinha dessa bem no centro lá embaixo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Agora nós vamos para a segunda parte. Olha que fofo que ficou. Vamos precisar daquele mesmo pincelzinho de cerda macia. Tinta acrílica na cor lilás. Rosa antigo. E o pérola que não está aqui. Vamos precisar de um lápis comum. Descrever. E aquela bandejinha ali mais reforçada. Para botar o lápis encaixadinho. Eu vou pintar de duas maneiras. Uma encaixada e outra na mão mesmo. Então eu molho o meu pincel na tinta. E vou pintando sem mistério nenhum. Tenho aqui rodando o lápis. Ou rodo a bandejinha. Posso pintar o lápis. Passar uma mão de tinta. E depois vim com o rolinho espalhando. Você faça da melhor maneira. Da forma que você achar melhor. O lilás ele é um pouco mais forte. Foram só duas de mãos. E o rosa foram três. Você pode também segurar o lápis pela pontinha. E pintar dessa forma. Ao invés de pintar ele em pé na bandeja. Agora eu venho com o meu pinta bolinhas. E nesse lápis rosa eu vou fazer. Um pozinho. Molho. Na tinta. E vou para a minha peça. Molho na tinta. E vou para a minha peça. Estou fazendo tipo um zigue-zague ali. E depois. Aonde eu achar que está vazio. Eu faço uma bolinha. A mais. Mas cuide para não fazer bolinhas. Muito pertinho. Uma da outra. Acho que está bom já. Veja como é que ficou. E agora. Depois de tudo sequinho. Eu aplico. Algumas borrifadas de verniz spray. Vou utilizar também. Aquelas pedrinhas adesivadas. Lá na bundinha do meu lápis. Aí é super tranquilo. Entre uma pedrinha e a outra. Tem um silicone. E se você quiser botar mais junto. Você aperta. E se você quiser. Que fique mais espaçado. Você puxa. Aí você consegue controlar. Quantas pedrinhas você quer. Nesse cor de rosa. Eu fiz duas. Fileirinhas. E depois. Botei umas três ou quatro. Pedrinhas na vertical. Vai colando. Vai ajeitando. Certinho. Ficou assim. Vou colocar. Uma meia pérola. Para dar o acabamento. Para não aparecer a mina do lápis. Dou uma pontadinha. Caso eu tenha sujado ali. A pontinha do meu lápis. Olha que charme que ficou. E agora eu só vou colar. Na vertical. Algumas pedrinhas. Para dar um charme. Olha que fofo gente. Estou toda animada. Agora vamos para o lilás. O lilás eu mantive liso. Já estou ali dando o acabamento na ponta. Vou fazer da mesma forma. Só vou mudar. O tipo de pedra. Essa é uma pedra mais miudinha. Também adesivada. A primeira pedra eu aperto com o dedo. E com a unha eu corto. Ajeito. Fiz. Uma fileira. Ajeitei. Depois eu faço a segunda. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você está gostando. Você curta para ajudar o canal. Também vou fazer uma fileira na vertical. E vou colocar um strass lá na pontinha. Espero que vocês tenham gostado. Pinceladas coloridas no coração. Tchau tchau gente. Até o próximo vídeo. Clique em curtir aí. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma